O LIVRO DE OURO DE SAN GERMAN Áudio 18 Capítulo 18 Atividade Sul-Americana Gostaria que cada um dos estudantes, especialmente agora, usasse o decreto seguinte com todo entusiasmo que pudesse ter. Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus Criador. Desejo explicar-vos que, quando um grupo de estudantes está de acordo em trabalhar com o mesmo princípio e quando usam este decreto, não somente estão trazendo a seus mundos o uso desta grande opulência, mas também abençoam a seus estudantes associados com a mesma coisa. Porque eu sou a presença em cada um. Este é o magno poder da ação. Os estudantes que mantêm a amorosa bênção entre eles estão sustentados realmente no abraço da grande presença eu sou. E quando decretam sua ação, estão ordenando a mesma bênção e ação, não somente para si mesmos, mas também para seus companheiros. Esta é a atitude correta que deveis sustentar. E se for mantida sinceramente no coração de cada um, ninguém que estiver dentro deste abraço terá necessidades. Mas o estudante que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros se isolará desta grande radiação e bênção. Agora, entremos na compreensão simples da vontade de Deus Criador e o livre-arbítrio. A vontade de Deus Criador é a opulência da boa vontade que é o legado de cada um dos filhos e filhas de Deus Criador. Quando vos aproximardes da luz por meio do uso da poderosa presença eu sou com sinceridade, não será possível que experimenteis outra coisa que não seja a vontade de Deus Criador. Como filhos e filhas de Deus Criador a que o pai e mãe dê o livre-arbítrio, tendes que compreender que somente a vós compete decretar o que atuará em vossa vida e mundo. Deveis compreender que Deus Criador só pode atuar em vossa vida e vosso mundo de acordo com o vosso mandato, por ter deslivre-arbítrio. Deus Criador é o princípio de toda a vida e cada filho e filha de Deus Criador é uma parte consciente, ativa e individualizada desse único e grande princípio de vida, amor e poder. Deus Criador deu em custódia a cada um de seus filhos esta consciência maravilhosa, a qual é onipresente, eternamente elástica, a fim de ser dirigida a um ponto focal, onde escreverá com a pena de luz para envolver a Terra. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia ortodoxa de que Deus Criador atua segundo sua própria vontade na vida de cada indivíduo ou país. Deus Criador atua somente através da mente de sua própria individualização, que está vestida com as personalidades que vedes a vosso redor. Estas personalidades são somente veículos de uso e expressão desta poderosa individualidade que forma a vontade de Deus Criador e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação sob vossa direção consciente. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente, ainda que não vos deis conta disto. Porém, à medida que fordes vos aprofundando na consciência da poderosa presença eu sou, compreendereis que é impossível o ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isto de uma maneira muito simples. Se desejais realizar uma ação física, mover a mão, por exemplo, o pensamento de fazê-lo tem que preceder evidentemente à ação da mesma, do contrário, a mão não se moverá. Devereis aceitar esta humilde explicação e meditar sobre ela frequentemente, porque afastareis da mente qualquer obstrução. Sois um ser com livre-arbítrio e um ser autoconsciente, e isto é verdadeiramente de vital importância para todos os estudantes. A presença individualizada de Yeshua, Hamesiach, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma, esteve sob a forma de árvore da irradiação deslumbrante, sendo cada estudante um ramo. Dentro da mesma, estava sua forma pessoal visível. Na outra, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, sem mencionar a outros da hoste ascensionada que também estavam presentes, como Nada, Shaara, Lanto e eu. Desejo dizer ao grupo de estudantes, abençoados com uma rosa, que tenho alegremente a todos em meu abraço afetuoso, para que possam usar e inalar a radiação de meu ser. Tendes a liberdade e o domínio a vosso alcance, desde que vos apegueis a estas instruções e as apliqueis. Além disso, desejo que os estudantes entendam que a fonte de vida que flui através de suas mentes e corpos vem sempre pura e natural, contendo todo o poder, coragem, energia e sabedoria desejados. Porém, ao não controlar seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando esta essência pura, sem saber, com as ideias externas nas quais sua atenção se fixou. Formar o hábito de estar autoconsciente de que eu sou a única inteligência atuando, em todo momento em que a mente estiver ocupada, resguardará a maravilhosa e poderosa fonte de vida contra o efeito descolorador, eu diria desqualificador, pelos conceitos errôneos que existem na atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição, basta compreendê-lo. Esta vida grandiosa vem para nosso uso pura e perfeita. Porém, por falta de compreensão, a mente externa a requalifica constantemente com conceitos discordantes, e assim, os seres humanos trocam sua ação perfeita pelo que expressam na atividade externa, como a limitação e a discórdia. Isto mostra claramente a atividade simples e autoconsciente, que deveis manter para poder obter esta vida maravilhosa e perfeita, que flui constantemente através de vossa mente e corpo, em seu estado puro de fragrância. Em verdade vos digo, aqueles que seguirem e mantiverem esta ideia, sentirão que as emanações de seus próprios corpos estão se tornando mais finas que a rosa e o lírio. Além disso, poderão conhecer a consciência desta perfeição, que flui constantemente para o seu uso, como saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que sua radiação brilhe como um sol. Amado e amada estudante, sendo isto tão simples, e requerendo tão pouco esforço consciente, não vale a pena fazer tudo o que requer de vossa parte para entrar na presença desta fonte de vida e receber sua plenitude e benção? Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta, originária da China, que foi mantida gloriosamente na luz até o momento em que seu dirigente pensou que sua filha, a quem amava muito, tinha sido assassinada por um inglês em um dos saques da guerra. Isto trouxe a destruição da ordem. O reflexo disto no mundo externo são as representações de Fu Manchu, exemplo perfeito de como a luz pode ser distorcida por algo que começou como um sentimento de vingança. O chamado Fu Manchu, no começo desta atividade, foi uma alma bela e admirável. Isso demonstra como os estragos da guerra e a ausência de controle do pensamento e sentimento no indivíduo podem acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana sobre a qual o trabalho presente fixou alegremente sua atenção, digo-vos, até que esse foco de radiação começasse a estabelecer-se no agitado mundo ocidental, esta possibilidade foi posta em dúvida pela maioria, exceto por lei de nada e eu. Eles não sabiam nem conheciam o fato de nossa longa associação, que nunca lhes tinha sido revelada. Assim, sob minha própria responsabilidade, disse, eu o provarei. Agora, tenho a plena cooperação de todos os que duvidaram. O mestre de Vênus e Lanto também estiveram conosco. Eu lhes disse, chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros de luz. Graças a vós, provei estar certo. Agora, peço que todos se mantenham comigo sustentando esta afirmação. Isto comprova que é possível estabelecer esta poderosa presença ativa em meio de uma tormenta. Sempre mantive isto, e por muito tempo estive só. Porém, a habilidade dos estudantes para ligar-se ao uso da presença eu sou está possibilitando coisas extraordinárias. E como alento, lhes digo sinceramente que, com esta condição maravilhosa sustentada, no ponto a que chegou, será possível ter vários dos mestres ascensionados sentados em vossos ambientes e visíveis em seus corpos físicos. Isto não é obra somente de um desejo dos estudantes, mas também de sua preparação para isto. Claro que este bom irmão não soube, até há pouco, que, durante 30 anos, ele foi preparado para este mister. Durante a metade do tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível, e foi uma coisa notavelmente bela para todos que a observaram. Aluno diz, Na noite passada, em meditação profunda, ouvi as palavras, Na cidade de Delhi. Mestre responde, O que realmente quer dizer, Na cidade da luz. Aluno diz, As mesmas palavras que Yeshua usava de tempos em tempos, podem ser e serão usadas algum dia, em alguma parte, com a realização consequente, porque as palavras que ele usou todo o tempo, eram vida, e continham dentro delas, essa vida ascensionada, ou vida perfeita. Pergunta, Como está a situação mundial? Resposta, O elemento que buscava encontrar, não realizará tanto o que esperava. O dito antigo de que, quando se dá a um bezerro corda demasiada, ele se enforcará, é verdadeiro, em relação a certas forças. Algumas vezes, pensam que obtiveram vitória fácil, quando o que fizeram, foi cavar a própria tumba. Foi uma grande alegria para mim, comprovar que, em terras da América, pela qual trabalhei, estavam aqueles que podiam receber isto, que vós estáis recebendo, e agora divulgando. Também os mestres de Vênus, observaram isto comigo, há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras, é distinto, porém agora, eles também estão atentos, a esta realização. Nenhuma radiação, sai de qualquer parte do universo, sem ser através da projeção consciente. A radiação projetada das estrelas à nossa Terra, não pode ter contato com a Terra, sem a direção consciente do ser cósmico, o qual é a presença consciente dirigente, da estrela ou planeta. Esta radiação consciente, é que faz a radiação de um planeta para outro, ser irradiada. Porém, a radiação assim dirigida, não leva aspecto adverso a ninguém. As leis universais, cósmicas, da Terra, que impelem o crescimento através da lei da experiência, levam consigo mesmas, aquilo que conheceis como resistência. Se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão, ou a volta à casa do pai e mãe, da qual se extraviaram as crianças da Terra. A resistência nada tem a ver com a discórdia. A resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não existe discórdia no universo, exceto a que cria a personalidade. Tomai consciência de que eu sou a presença governante disto. Primeiro vem à mente o desejo, e se tomais consciência, eu sou a mente pura de Deus Criador. Consumis o pensamento, e a mente fica inteiramente livre do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, qualificai-o instantaneamente com a luz líquida e se manifestará como tal. Dai ordem para essa qualidade se manifestar antes de começar a precipitação. Um estudante não deve esperar ver a mesma atividade que o outro. Não se suponha que os estudantes vejam ou sintam o mesmo. Não há nenhum momento no dia em que não visualizemos algo, porque o poder da visão atua todo o tempo. Afastai tudo da mente, exceto o quadro que quereis, porque isto é tudo o que vos concerne. Não deixeis que a atenção enfoque a aparência. Continua no próximo áudio.